Galera, a inteligência artificial chegou pra ficar e até assustando a gente com tanta tecnologia. É o que aconteceu agora com esse comercial que a Volkswagen fez em comemoração aos 70 anos, colocando Maria Rita e Elis Regina dirigindo paralelamente uma com a outra as duas Kombis. O lançamento da nova Kombi com a Elis Regina cantando na Kombi antiguinha. Isso deu problema e vai dar muito problema ainda, tá bom? Vai pintar processo, talvez. Antes da gente falar sobre esse assunto, não se esqueça de deixar o like que é muito importante, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho para todas as notificações. Lembrando que aqui na descrição tem vários links e também vários telefones pra você buscar ajuda psicológica caso esteja precisando, disponibilizando duas psicoterapeutas e também o Dr. Luiz Fernando com a Clínica Oral Lume para tratamentos dentários. Se você tiver problemas aí nos seus dentes ou querer fazer uma harmonização facial, ele está disponibilizando desconto para seguidores do canal Iela Curiosa. É só vocês entrarem aqui nos telefones e agendarem as suas avaliações, pra vocês poderem saber de acordo com o seu problema, como que vocês vão fazer pra marcar as suas consultas, certo? Aqui embaixo também você pode se tornar membro do canal e também tem a teclinha Valeu, que é o superchat que eles colocam aqui para ajudar aos criadores de conteúdo. É como se fosse um superchat para vídeos editados. Vamos ver o que está acontecendo então, gente? Vai dar processo? Pode ser que sim. Conair abre processo contra a Volkswagen por propaganda com a Elis Regina. Essa matéria saiu no Metrópolis, olha só. A Volkswagen recriou uma imagem de Elis Regina com inteligência artificial para o comercial VM Brasil 70. O novo vídeo, o novo véio de novo, é isso? Deixa eu só colocar aqui na coisa maior. É, o novo veio de novo. Não é véio, é veio. Está aqui a Elis Regina em CGI, provavelmente, né? Com essa tecnologia, ela dirigindo um carro, uma Kombi, ao lado da filha dela, Maria Rita, que estaria na nova Kombi, que parece uma van muito bonita, inclusive. A propaganda da Volkswagen, VM Brasil 70, o novo veio de novo, está sob análise do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o Conair. A empresa de carros utilizou a inteligência artificial para recriar uma imagem da cantora Elis Regina, que partiu em janeiro de 1982. Em comunicado, o órgão diz que recebeu diversos questionamentos sobre a ética no uso de inteligência artificial para recriar imagens de pessoas que já partiram. Isso é um negócio assustador, de fato, certo? Eles questionam se é ético ou não o uso da ferramenta tecnológica e inteligência artificial para trazer pessoas que já partiram de volta à vida, como realizado na campanha, a ser examinado à luz do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, em particular, os princípios de respeitabilidade, no caso, respeito à personalidade e existência da artista. E veracidade, relata o comunicado. O processo deve ser julgado nas próximas semanas por uma das câmaras do Conselho de Ética do Conair. Na ocasião, a Volkswagen poderá se defender das denúncias e apresentar a defesa. E ali está falando sobre a Elis Regina e a Volkswagen. A Volkswagen recriou uma imagem dela com a inteligência artificial para uma propaganda de 70 anos da empresa. No vídeo, a cantora aparece ao lado da filha, Maria Rita, cantando a música Como Nossos Pais e dirigindo um carro antigo da companhia. E aqui está o videozinho. Bom, para quem não assistiu ainda, assista. É bem interessante e assustador. Mas mais assustador do que isso, é o filho da Elis Regina, que está pensando aí em trazer, fazer aí, e não descartando a ideia de fazer um show com uma versão 3D da mãe dele, tá? Olha só, também saiu na Metrópolis. Metrópolis, olha lá, o filho da Elis Regina não descarta a ideia de show com versão 3D da própria mãe. João Marcelo Bôscoli, filho da Elis Regina, está aberto para novas oportunidades, como a do polêmico comercial exibido pela Volkswagen. Estão pensando, então, em fazer um show, né, 3D com a imagem da mãe. João Marcelo Bôscoli, filho de Elis Regina, afirmou que não descarta a possibilidade de um show com uma versão em 3D da mãe. O assunto se tornou viral após o comercial da Volkswagen, no qual a cantora aparece representada via inteligência artificial. A inteligência artificial é como um dia foi revelar, foi a televisão. Num primeiro momento, pode deixar a gente sem saber direito o que é, mas aos poucos vai entrando no nosso dia a dia, queiramos ou não, afirmou o João, filho da Elis. Olha só como ele falou, que interessante. A televisão chegou, deixou as pessoas meio confusas, mas se tornou uma coisa natural. Todo mundo tem. E a inteligência artificial, ele está fazendo, traçando um paralelo, dizendo que seria a mesma coisa. Querendo ou não, como eu disse no outro dia no vídeo, né, a gente querendo ou não, ela está sim adentrando a nossa vida. Em entrevista ao jornal O Globo, ele afirmou que vê a utilização de novas tecnologias como algo positivo para trazer à memória a obra da Elis Regina e que usa os recursos da inteligência artificial para restaurar o acervo deixado pela mãe. Mas a polêmica já da Volkswagen já era uma coisa que já estava rolando, certo? Então agora o negócio vai ficar pior ainda, porque eles estão falando aqui que ela já partiu há 41 anos e apareceu num dueto com a filha. E agora o filho dela, né, não descarta a possibilidade, de repente, de fazer, trazer aí a mãe numa versão 3D, que não é ela, né, fazendo um show, trazendo a memória dela, utilizando da imagem dela para fazer um show. Eu vim ficar com meus botões. A Elis Regina era uma pessoa meio polêmica. Não vou dizer antissistema, mas ela era ante algumas tecnologias que estavam adentrando na época em que ela já estava. Ela chegou a fazer greves e manifestações contra a utilização da guitarra elétrica que estava adentrando naquela época também, né, nas músicas. Antes eram violões, né, não tinha muito esse negócio da guitarra elétrica em todas as músicas. E logo em seguida, no disco seguinte, após essa treta, né, da guitarra elétrica, acabou entrando guitarra elétrica também nas músicas dela, no álbum que ela fez. E então eu fico imaginando ela hoje, olhando de onde ela estiver, se é que dá para saber, né, o que está acontecendo aqui. Eles utilizando a imagem dela 3D, que não é ela, não é a verdadeira, fazendo um show, ganhando dinheiro. Em cima disso é lógico que sim, porque tudo tem um fundo, né, financeiro. Ganhando dinheiro através da imagem dela, sendo que não é ela que está participando. Será que ela estaria de acordo com isso? Polêmica do jeito que ela era? Gostando de ser a dona do palco, como muitos falavam, né, que ela tretava com as pessoas, que ela gostava de estarem em evidência e agora utilizarem a imagem dela? Será que ela curtiria essa tecnologia? Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários. Será que a Regina ficaria super feliz com essa homenagem? Ou ela também faria aí um protesto, uma manifestação, né, trazendo a preocupação de até onde está indo essa inteligência artificial? Quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui embaixo. Isso vai ser muito interessante, porque eu acho que ela nem ia gostar muito, não. A galera está dizendo que talvez ela esteja aí se revirando no túmulo. Bom, deixa o like, gente. Isso é muito legal. É uma curiosidade. É uma coisa que está acontecendo. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. e ative o sininho. Se você gosta do nosso conteúdo, quer continuar assistindo conteúdos como esse, pense aí na possibilidade de você auxiliar o nosso canal, né, tornando-se membro do canal com a teclinha Valeu ou através do Pix, tá bom? E a gente se volta aqui mais tarde, às 5 da tarde, com o nosso segundo vídeo do dia. Muito obrigada por assistir essa curiosidade aqui. Deixe em seu comentário e a gente se vê aqui mais tarde. Tchau, tchau.